É o DJ Watilajin DJ Skype Putaria criminosa com nós mesmo, porra Esse ano é ele, LG Manda pra elas, manda pra elas É a tropa do Cone É o Jaú que vai bancar seu silicone Presente caro pra você, o melhor Johnny Essa é a vontade de você sentar pro homem Vai sentar pro homem Sai dessa rua escura, esquece esse otário Que bom, é nóis, esteronatário Que bom, é nóis, esteronatário Que bom, é nóis, esteronatário É a tropa do Cone É o Jaú que vai bancar seu silicone Presente caro pra você, o melhor iPhone Essa é a vantagem de você sentar pro homem Vai sentar pro homem Não é o tigre Não é o tigre Quem tá bancando hoje é a tropa do Cone É o DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ É a tropa do Cone É a tropa do Cone É o tal que vai bancar seu silicone Eu sou um sustentador Eu sou um sustentador, gosto de gastar Gosto de tomar galinha Toma Gosto de fazer minhas festinhas E selfies Você tá com uma ro senca E parece, bem, não é mas Jor сп problèmes Você tá com uma roissão Tch 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 Tch